Ora boas pessoal, estou aqui com o micro-ondas da Candy, tá? Vamos ver o que é que ele tem. A temperatura ambiente que eu acabei de tirar da torneira, tá vendo? 21.7, vá, porque eu não tenho muito tempo para estar aqui à espera que isto suba. Vamos ver. Um minuto. O bip dele está baixinho, mas muito baixinho mesmo pessoal. Eu não ouço magnetron. Eu não ouço magnetron, mas ouço o barulho de... ou seja, a ventoinha ouve-se. E ouço o barulho do transformador, mas não ouço o barulho da ventoinha. Desculpa. Ouço o barulho da ventoinha e ouço o barulho do fogo. Errei outra vez, espera aí. Voltar de novo. Ouço o barulho da ventoinha e ouço o barulho do transformador, mas não ouço o barulho de magnetron. Ou seja, conseguem ver, é o barulho do transformador. E da ventoinha também se ouve, claramente. Mas o magnetron não está a ouvir. Vê se ouvem o apitozinho, fraquinho. Parou, mano. Tá, bem, me pareceu que eu não ouvi o barulho do magnetron. Está igual. Agora está igual, pessoal. Está tudo sujo de café, pessoal. Porque eu andei e arranjo uma máquina de café da Saeco. Ainda está aqui o café em pó. Tenho as mãos sujas de café também. 21 pontos não sei das quantas. Está igual, está bem? Mesma coisa. Vamos abrir o bicho. Está bem? Bom, pessoal. Eu estou um bocado habituado a este tipo de feitos. Está bem? Tem aqui a fusiva de alta tensão. Tem tudo. Eu nem vou ver isso. Está bem? Quer dizer, também posso ver, vá. Também é por aí. E não, pessoal, não descarri o condensador ainda. Está bem? Vou buscar o multímetro. Espera aí. Um só. Abri o fusível. E o fusível partiu a ponta. Ou seja, descravou do sítio. Basicamente o que eu vou fazer é prender de volta. Isto acontece muito nestes fusíveis de treta. Está bem? Vou colocar aqui de volta esticado e já volto. Bom, pessoal. Está aí. Prendi ali. E está aqui sim esticadinho. Vou pôr a tampinha de volta e vamos colocar ali, está bem? Vamos ver. Bom, fusível instalado. Vamos ver se é uma reparação rápida. Vou pôr a tampa e já volto. Bom, pessoal. Vamos ver. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vão andar com os vinte e dois. Mais coisa, menos coisa. Vamos ver. Já está a ficar de noite. Ficar de noite, pessoal. Espera aí. Bom. Vamos lá ligar. Vamos ver. Olhem. O Magnetron armou. Já ouvi. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que é que vai dar? Já ouvi o Magnetron. Por isso está a aquecer. O apito. Vou trocar o besourozinho da placa. Tenho aí besouroz desses. Chego, tiro um besouro, meto o outro e fica bom. Está bem, pessoal? Nada de mais. Vamos aguardar um pouco. Quase a terminar. Vamos lá. E está aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, deixe o like e até ao próximo vídeo.